A África é um continente com imensas extensões territoriais que abrigam as espécies mais magníficas do planeta. Entre elas estão as impalas. As impalas costumam dar à luz todas juntas no período de chuvas, onde seus filhotes têm mais chances de sobreviver. Mesmo assim, uma grande parte desses filhotes acaba perdendo suas vidas, devido a diversos fatores que a natureza as impõe. Além de causas naturais como doenças, os predadores dessa região são responsáveis pelo grande número de mortes. A África possui a maior lista de grandes predadores do mundo, caçando em suas terras. E muitas vezes, eles podem até mesmo batalhar um contra o outro pela mesma presa. Imagens incríveis mostram o momento em que uma cobra píton capturou um filhote de impala. Mas a cobra não contava com um rival que estava de olho nela. Quando a cobra agarrou a impala, uma hiena esperta apareceu para tomar sua presa e começou a briga. A cobra, que não era tão grande, continuou enrolada na impala. E uma cena incrível ocorreu, onde a hiena carrega a impala com a cobra pendurada. A píton parecia não querer estragar sua refeição, mas no final acabou entregando o prêmio à hiena que teve uma boa refeição. A vida na África selvagem é assim, predadores roubando de predadores e o mais poderoso sempre se dando melhor no final.